O crime foi solucionado cinco horas depois da vítima ser executada. A todo momento aí teve uma atuação conjunta e integrada, tanto no levantamento de informações, quanto nas ações em específico nos locais entre a polícia militar e a polícia civil. O suspeito levou os policiais até o local onde assassinou a vítima na região noroeste de Goiânia. Foi neste lugar de difícil acesso, ao lado do rio Meia Ponte, que Pedro Henrique Moisés, de 20 anos, com a ajuda de mais dois comparsas, cometeu o crime. Ele usou um revólver calibre .38 para executar com cinco tiros Cícero Praché Descamargo, de 25 anos. A arma usada no assassinato estava escondida debaixo deste carro. O revólver foi indicado pelo próprio executor e atirador do crime. Ele estava dentro de um acesso na parte inferior, escondido ali, com difícil acesso, atrás do escapamento de um veículo que estava na residência. Segundo a polícia, Cícero estava numa festa regada a drogas pesadas e bebidas alcoólicas. Os suspeitos, entre eles um menor de 17 anos, se incomodaram com a maneira que a vítima se comportava na festa, mexendo com as mulheres e provocando discussões. Então, eles premeditaram um crime. Pegaram Cícero, que estava praticamente dopado, colocaram ele no próprio carro e levaram até o local do crime, no setor São Domingos, onde executaram a vítima. No carro da vítima foram duas pessoas, um menor e o maior, sendo que o menor foi dirigindo e no banco de trás estava o maior, que foi o executor dos tiros, e uma terceira pessoa, um maior, deu apoio logístico, no sentido de fornecer a arma e depois dar a fuga para esses dois executores e levá-los para a Goiânia, onde foi efetuada a prisão. A polícia conseguiu prender também Gilberto Ferreira de Jesus, que ajudou na fuga de Pedro Henrique e apreendeu o menor, que dirigiu o carro da vítima. Eles devem responder por homicídio qualificado.